Tratado da Verdadeira Devoção à Santíssima Virgem Por São Luís Maria Grignon de Monfort Parágrafo 182 Assim, pois, os servos fiéis da Santíssima Virgem Podem dizer confiantes junto com São João Damasceno Se eu confiar em ti, Mãe de Deus, serei salvo Sob a tua proteção, nada hei de temer Com a tua ajuda, derrotarei todos os meus inimigos Pois a devoção a ti é uma arma de salvação Que Deus dá aos que deseja salvar